É o DJ e o Zack, ele que tá barulhando É o DJ G4 e esse beat é muito bom Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha doida pra fazer Uma fudia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria Eu tô chapa de, eu tô loucona Eu tô chapa de, eu tô loucona Tô na onda da maconha Tchau, tchau, tchau de Deus aqui, ele que tá barulhando Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria, vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha doida pra fazer energia Uma fudia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Uma fudia no chão, outra em cima da pia Eu tô chapada, eu tô loucona, eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda da maconha Eu tô chapada, eu tô loucona, eu tô chapada, eu tô loucona Tchau, 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 te dei um saque, ele que tá barulhando Tchau, 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 t